Salve pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Tudo joia? Aqui professor D. Ribeiro, funcionário público e concurseiro, igual a você! Prefeitura de Guarujá, no litoral paulista, divulga edital de concurso público para 117 vagas, mais a formação do cadastro de reservas. Todos os níveis de escolaridade, fundamental, e aí o destaque é para inspetor de alunos, 50 vagas! Tem também para nível médio e superior, bora participar desse certame? Então continue estudando, vamos lá! Feita uma escolha, aposte nela, procure ver nela os seus aspectos positivos, e esqueça, ainda que momentaneamente, todas as outras coisas que te impedem de ser servidor público. O que eu te peço é por um período de tempo, muito estudo, muita dedicação, muita disciplina, por um período de tempo, porque depois que você for aprovado, aprovada, nomeado, nomeada, entrar em exercício, acabou! Concurso público é para a vida toda, se você quiser! Vai lá, vai lá! Força, foco, fé, disciplina! É sentar a bunda na cadeira e estudar! Não tem método mágico! Parece simples, parece óbvio, mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada! Vai lá, vai lá! Seus sonhos não podem ficar para outra vida! Vamos então analisar as principais informações do edital! Por favor, peço! Se inscreva no canal! Vamos lá! Detalhes do edital! Concurso público edital 001 de 2022, Prefeitura Municipal de Guarujá, no Estado de São Paulo, saudações a todos de Guarujá, saudação a toda Baixada Santista, vamos lá! Olha aí, imagens de Guarujá! Gente, vou falar o que de Guarujá? Hã? Lindíssima! Guarujá, no Estado de São Paulo, Litoral Paulista, ao centro, a Prefeitura! É aí que você vai ter que fazer a juntada de documentos e levar lá para o seu termo de posse! Quando você for assinar o seu termo de posse e entrar em exercício! É aí! Olha a Prefeitura ao centro aí! Vamos lá então! Vem comigo! Organizadora do concurso, o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal! Atenção agora para os cargos, requisitos, salários, vagas... Vamos lá! Vamos chacoalhar o bambuzal! Quem é essa figura que aparece logo de cara aí? Hã? Professor, professora! Professor, a você é a minha reverência! Professor, para você eu dobro os meus joelhos e tiro o meu chapéu! A profissão que forma todas as outras profissões! Professor! Ei, professor! Muito obrigado! Vamos lá então! Cargos, requisitos, salários, vagas... É um concurso voltado mais para a área da educação, mas tem cargos de nível fundamental e médio também! Vamos lá! Professor de Educação Básica 1, Substituto, valor da hora-aula R$ 27,14! Gente, mas tem benefícios! Já fiz a pesquisa de campo para você! Vou falar também das vantagens do servidor em Guarujá! Vem comigo! Continua comigo aqui! Habilitação para professor de Educação Básica, Substituto, nível superior para docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, com diploma devidamente registrado! Agora, professores de Educação Básica 3, são as diversas características aqui! Para arte, licenciatura... Os requisitos agora são os mesmos! Licenciatura plena, específica, em curso superior, com diploma devidamente registrado! Valor da hora-aula R$ 29,71! Mais benefícios! Tem para artes, ciências, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática... Agora, professor de Educação Especial Deficiência Auditiva, licenciatura específica, em curso superior de Educação Especial e diploma devidamente registrado! Professor de Educação Especial Deficiência Intelectual, o mesmo requisito, também o mesmo requisito para professor de Educação Especial Deficiência Visual! Vamos lá então! Acabou? Não, não acabou não! Continue comigo ali! Olha aquela figurinha ali! Quem que é ele? Vocês lembram dele? É o inspetor! É ele mesmo! Vamos lá! Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, certificado de habilitação em nível médio, normal ou magistério, ou superior para a docência na educação infantil com diploma devidamente registrado! Salário mensal R$ 3.180,00, mais benefícios! Inspetor de Alunos! Inspetor de Alunos! Inspetor de Alunos requer apenas e tão somente ensino fundamental completo! Que oportunidade! Você que está procurando emprego aí na Baixada, olha aí! Nada melhor do que ser servidor, servidora pública municipal! Concurso público é para a vida toda, se você quiser! Olha o vencimento! R$ 2.284,00, mas tem benefícios, tem vantagens, já já te digo! Psicopedagogo, curso superior completo, especialização em psicopedagogia, R$ 4.062,00 é o vencimento! Secretário escolar, apenas e tão somente ensino médio completo! Sim, é só isso mesmo! Ensino médio completo para secretário escolar, R$ 2.842,00 é o vencimento! Vamos lá, vamos lá! Agora, as vagas! As vagas! Pessoal, olha só! Para os cargos de professores, a princípio, todos ali uma vaga, né? Alguns só com cadastro de reservas! Olha a quantidade no cadastro de reservas, gente! Por que que eu digo? Eu vou te explicar já já! A princípio, por que que eu vou te explicar que é a princípio uma vaga? Olha só, o cadastro de reservas tem muitas vagas para a composição do cadastro de reservas! Então, uma vaga aqui, no caso, para cada um, né? História, não tem a princípio, mas tem o cadastro de reservas! Olha aí! Auxiliar de desenvolvimento infantil, são 40 vagas totais e mais a formação do cadastro de reservas! Inspetor de alunos, 50 vagas totais, mais a formação do cadastro de reservas! Psicopedagogo, 4 vagas totais! Secretário de escola, 13 vagas totais! Vamos lá! Olha os benefícios! Olha os benefícios! Fiz a pesquisa de campo para você, você merece! Não precisa ir atrás, não! Já fiz para você! Auxílio transporte, plano de saúde, vale alimentação, hoje tem 680 reais! Interessante, né? E previdência privada! E agora, você quer saber as vantagens do servidor? Fiz a pesquisa de campo! Gente, mereço ou não mereço um like seu? Por favor, solicito, deixa o like aí, agradeço de coração, tá bom? Fui fazer a pesquisa de campo, olha só! O artigo 185 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Guarujá diz o seguinte O servidor público terá direito, após cada período de 5 anos de efetivo exercício, de 5% de remuneração a mais sobre o seu vencimento base, até o máximo de 35%, ao qual se incorporam para todos os efeitos é o nosso famoso quinquênio, a cada 5 anos, 5% a mais no salário, isso fora o acordo coletivo anual que tem, né? É o quinquênio, olha só, que pode somar até 35%, é o teto, né? E incorporam-se aos salários para todos os efeitos, interessante, né? Quinquênio, olha o artigo 186 agora O servidor público terá direito a completar 20 anos, isso aqui é se você ficar na carreira mesmo, né? 20 anos de efetivo exercício no Serviço Público Municipal de Guarujá, contínuos ou não A incorporação de um sexto, um sexto do seu vencimento base, ao qual se incorporam para todos os efeitos legais Interessante essas vantagens, né? Tem muitas outras, essas são as principais que eu selecionei para você Cadastro Reservas Por que que eu disse ali, não é? Por que que eu disse a você uma vaga e aquela tantada, vamos dizer assim, na composição do Cadastro de Reservas? Ô gente, olha aqui embaixo, ó A validade do concurso público é de dois anos, prorrogável por mais dois Ou seja, pode chegar até quatro anos a validade desse concurso Eu pergunto a você, você acha que vai chamar um professor em quatro anos? Você acha mesmo? Com aquela composição grande do Cadastro de Reservas? Olha, eu não estou garantindo nada aqui, mas quatro anos é muito tempo, você não acha? Quatro anos são muito tempo, é muito tempo, não é verdade? Perdão, quatro anos é muito tempo, né? Então, considere o Cadastro de Reservas Eu sou prova viva disso, não me canso de falar aqui Já estive em Cadastro de Reservas por duas vezes E nas duas vezes eu fui chamado Considere o Cadastro de Reservas Continuando então, continuando, vamos lá O regime de trabalho estatutário É servidor, servidora pública municipal Aqui não tem nada de temporário não Estatutário, tá bom? Vamos lá, muito empenho, muito estudo, muita dedicação O resultado da sua aprovação é construído todos os dias Não desista Cansaço, fadiga e desânimo são sinônimos de esforço Não de fracasso Continue estudando, continue disciplinado, disciplinada nos estudos Vamos lá, continuando Vamos lá, vem, vem comigo Olha só, inscrições De 15 de setembro a 12 de outubro de 2022 Através do endereço eletrônico da organizadora Ou seja, pela internet Olha só mais essa novidade que eu trouxe pra você aqui Hã? Acho que eu tô merecendo um like, né? Modéstia à parte Por favor, se for de sua vontade Agradeça e deixa o like aí, por favor É permitido ao candidato inscrever-se pra mais de um cargo Olha só, chance em dobro pra você Bom isso, né? Olha lá, no bloco A Ou seja, a prova será realizada em um único dia Haverá provas de manhã, prova à tarde No bloco A Que não necessariamente é de manhã ou à tarde No bloco A Vão ter provas Professor de educação básica 1 substituto Psicopedagogo Inspetor de alunos No bloco B No outro período do dia Professor de educação básica 3 Professor de educação especial Auxiliar de desenvolvimento infantil Secretário escolar Grande chance, não é verdade? Taxa de inscrição Pra professores 92 reais Auxiliar de desenvolvimento infantil 74 reais Inspetor de alunos 56 reais Psicopedagogo 92 reais Secretário escolar 74 reais Vamos lá Data da prova 6 de novembro de 2022 Tem um tempinho pra estudar Olha a composição da prova Pra auxiliar de desenvolvimento infantil Inspetor de alunos e secretário escolar Língua portuguesa 12 questões Matemática 8 questões Conhecimentos específicos 20 questões Total de 40 questões Psicopedagogo Língua portuguesa 15 questões Conhecimentos específicos 25 questões Professores Todos Língua portuguesa 15 questões E legislação educacional Conhecimentos pedagógicos E conhecimentos específicos 35 questões Grande chance em Guarujá Vamos lá Pra te ajudar Pra te auxiliar Na preparação pra prova Apostilas do concurso Sim, já fui atrás pra você Opa O concurso O edital acabou de sair Não tem ainda Apostila específica De Guarujá Acabou de sair o edital Né, gente? Mas eu já fui atrás pra você Se antecipe Vamos lá Se antecipe Saia na frente Olha aí Apostila que eu fui buscar pra você É aí pertinho Bertioga É a mesma banca A mesma banca O IBAN Tá organizando O concurso aí em Bertioga Né Aí pertinho ao lado Aí na baixada E o núcleo do edital É o mesmo Aqui pro nosso concurso De Guarujá Né A síntese do edital É a mesma O conteúdo programático É o mesmo Porque é a mesma banca Olha só Tem apostila inclusive específica Pra inspetor de alunos Só que essa apostila Ela é comum a todos os cargos De nível fundamental E médio também Porque o conteúdo programático É o mesmo Mesmo conteúdo programático Pra Atenção agora Pra língua portuguesa Perdão Pra língua portuguesa Matemática E grande parte De conhecimentos específicos O que é grande parte De conhecimentos específicos Os artigos da constituição federal O estatuto da criança E do adolescente Tá tudo ali Não é? É o conteúdo programático Idêntico Idêntico porque é a mesma banca Eu deixei um link aí na descrição do vídeo Clicando lá Você será direcionado Pra página da apostila Lá você digita No campo de busca Esse texto aqui Apostila Prefeitura de Bertioga São Paulo 2022 Do inspetor de alunos Você vai cair nessa apostila aqui Aí você pode clicar lá aqui Em sumário E algumas páginas E aí você poderá verificar Não é? Poderá confirmar Que o conteúdo É o mesmo Do edital aqui De Guarujá Né? Fique à vontade Se você achar interessante Ó gente R$20,90 Essa apostila aqui O que dá pra comprar Com R$20,90? Você não compra Nenhuma pizza Não é? Não é verdade? Fala o seguinte Então Em vez de comer uma pizza Nessa sexta-feira aí Compra Uma brotinho E a outra metade Você compra a apostila Que pode te ajudar A garantir o seu futuro profissional Na verdade Fique à vontade Se você achar interessante Tá bom? É isso daí Agora para os cargos De nível superior Tem essa apostila aqui Do mesmo concurso Em Bertioga Ao lado Né? De Guarujá Do mesmo concurso Porque é a mesma banca Que está organizando Né? Eu não vou ser repetitivo aqui Mas é o mesmo caso Então é uma apostila comum A todos os cargos De nível superior É o mesmo conteúdo programático Para língua portuguesa Matemática E grande parte De conhecimentos específicos No caso de professor De educação básica Olha só Já é a apostila pronta R$24,75 Fique à vontade Se você achar interessante Eu deixei um link aí Na descrição do vídeo Lá tem diversas outras apostilas Você pode pesquisar lá Que melhor se encaixa para você Tá bom? Fique à vontade Eu sempre digo Se você achar interessante É isso aí Tem o link oficial das apostilas Na descrição do vídeo No mais Leia o edital por completo Lá você tem todas as informações Do concurso Desejo a você Bons estudos Boa prova Desejo ainda Saúde Sucesso Paz de espírito Prosperidade E nos vemos no próximo vídeo